E aí, pessoal do Você Mais Rico? Aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou responder um questionamento que não para de chegar na minha caixa de perguntas do Instagram. Afinal de contas, será que vale a pena pegar parte do seu FGTS para participar dessa privatização de Eletrobras através desses fundos mútuos de privatização que estão sendo criados por vários bancos, inclusive competindo, baixando cada vez mais a taxa desses fundos? Para a gente entender se vale a pena ou não, primeiro a gente tem que olhar o que está acontecendo com o Eletrobras, o que é essa privatização, ou privatização entre aspas, como já vi alguns falando. Pegar a empresa e comparar com outras do mesmo setor para entender se as ações estão caras, estão baratas, estão no preço. E principalmente, comparar o desempenho do FGTS com o possível desempenho de Eletrobras à frente. E para isso a gente pode observar o que aconteceu lá atrás com o pessoal que colocou dinheiro nesses fundos mútuos de privatização, nas oportunidades que apareceram em Petrobras e também na Vale. Será que esse pessoal ganhou dinheiro ou no final das contas eles perderam dinheiro ou perderam em comparação com o quanto o FGTS rendeu? Então tudo isso vai ser visto aqui nesse vídeo e para quem quiser ao final, depois de tomar sua decisão, eu vou deixar um link aqui na descrição que o pessoal da própria Eletrobras criou de um tutorial mostrando como você consegue pegar os recursos do FGTS para participar desse processo de privatização. E o primeiro ponto do vídeo é entender o que está acontecendo agora com o Eletrobras. Como vocês podem ver aí na tela, a estrutura das ações ordinárias de Eletrobras, as ações Elet3, que são aquelas que dão direito a voto, está da seguinte maneira. 51,82%, que é essa faixa azul, pertencem à União. Então ela é majoritária, ela decide o que acontece dentro da empresa, mas isso apenas pensando em participação direta. Somando a participação de fundos do governo e também do BNDES, ele chega a aproximadamente 72% das ações ordinárias. O que se planeja é que após essa operação de privatização, que vai ser feita através de um aumento de capital da empresa, ela vai emitir novas ações. A participação direta e indireta do governo fica na casa dos 45%, fazendo com que ele não seja mais o majoritário. E para isso o que vai acontecer? A Eletrobras vai emitir novas ações, vai ser uma oferta primária, ou seja, quem decide participar comprando as ações, esse dinheiro vai para o caixa da empresa, para que ela possa reinvestir e crescer, por exemplo. E dentro dessa oferta primária, o governo, por exemplo, ele não vai comprar mais ações, então ele vai ser diluído. E o BNDES, ao mesmo tempo, vai vender suas ações, fazendo uma oferta secundária. Quem compra essas ações, o dinheiro vai para o caixa do BNDES. De forma que, após a venda do BNDES e após a diluição do governo, eles fiquem com essa participação direta e indireta, na casa dos 45%, e a maior parte das ações ordinárias estejam agora dispersas pelo mercado, de maneira que o governo não tem mais toda essa ingerência sobre a empresa. Então esse é o processo de privatização de Eletrobras. E o que se espera é que, com menos ingerência governamental, a empresa fique muito mais ligada naquilo que deveria ser a finalidade de toda empresa, gerar um lucro cada vez maior. Eu gosto sempre de lembrar das palavras do Milton Friedman, o economista de Chicago, que dizia que a função social de uma empresa é gerar lucro. E muitas vezes, quando as pessoas ouvem isso, pensam, nossa, mas não é assim, né? E realmente ele colocava duas regras para isso, pelo menos duas regras. Uma delas é que essa empresa não pode atuar num mercado onde ela é uma monopolista, ninguém mais pode competir com ela, é proibida por lei de fazer isso, por exemplo, porque é muito fácil gerar lucro sendo monopolista. Todo mundo é obrigado a consumir de você, ainda mais, por exemplo, alguma coisa que tem muita demanda, que as pessoas não podem viver sem. E o outro ponto é que essa empresa tem que respeitar certas regras. Então, não pode ter trabalho escravo, não pode manter uma milícia armada para ameaçar os seus competidores, porque se ela respeita essas regras e participa de um mercado onde há muita competição, ela só vai conseguir gerar lucro se as pessoas voluntariamente consumirem daquela empresa porque entendem que ela oferece o melhor custo-benefício. E com esse dinheiro, ela vai investir para gerar cada vez mais lucro no futuro. O setor de energia não é um setor que a gente consegue enxergar bem dentro dessa dinâmica de uma competição mais aberta. A parte de distribuição, por exemplo, é sempre um monopólio regional. Então, é um setor mais complicado. Mas, em todo caso, a expectativa é que, com a privatização, a empresa se torne mais rentável. E aí entra o ponto. Será que as ações da Eletrobras hoje, comparadas com outras empresas do setor, elas estão mais baratas porque ainda é estatal? Ou já tem muita expectativa quanto ao que vai acontecer? Sendo que essa expectativa pode ser frustrada, não dá para saber. Uma coisa que a gente espera, outra coisa que acontece aqui no Brasil. Gosto sempre de lembrar também das palavras do Pedro Malan, que há pouquíssimo tempo gravou uma finclass para a gente, falando sobre a história do Plano Real. E vai ter um documentário sobre isso também na nossa plataforma. Para quem quiser dar uma olhada depois, o link estará aqui na descrição. Mas o Pedro Malan tem uma icônica frase onde diz que, no Brasil, até o passado é incerto. Então, se o passado é incerto, imagina o futuro. Contudo, dando uma olhada em alguns indicadores da Eletrobras e comparando com outras empresas do setor. Descendo aqui para dar uma olhada nos indicadores da Eletrobras, o que a gente vê é o seguinte. A empresa tem uma margem líquida positiva, tem um endividamento sob controle. Na parte do preço-lucro ou outros indicadores aqui de preço comparado aos resultados que a empresa tem, ela está em um patamar que a gente pode considerar até baixo. Se eu for olhar aqui a questão de histórico, não. Nos últimos anos, ela apresentou um PL negativo em vários momentos porque não tinha lucro. E olhando agora, a gente está no PL mais alto desde 2011. Mas ainda é um patamar baixo. Mas a questão é comparar com outras empresas do setor. Se eu for olhar aqui, CEMIG, por exemplo, também tem gerência do governo. Ela é estatal, do estado de Minas Gerais. O que a gente vê? CEMIG tem uma margem em linha com a Eletrobras, um pouquinho menor. Paga bem mais dividendos para quem gosta de dividendos. E olhando aqui as suas métricas de preço, pegando, por exemplo, o preço-lucro, opera num patamar bem mais baixo do que a Eletrobras. O que mostra que já deve ter uma certa empolgação aqui com a Eletrobras pensando nesse resultado da privatização. E olhando outras empresas, como, por exemplo, Energias do Brasil e Alupar, Energias do Brasil acho que seria uma maneira melhor de comparar, né? Porque ela participa em diferentes setores da parte elétrica, geração, transmissão, distribuição. O que a gente vê é que as empresas privadas também se encontram em patamares baratos de preço. Então, todo o setor, na verdade, hoje ele está barato e com margens mais ou menos parecidas. Exceto aqui a Alupar, que tem uma margem bem mais alta, porque trabalha no filé mion do setor, que é a transmissão. Mas, mesmo assim, pegando o preço-valor patrimonial, PL, Energias do Brasil e Alupar estão num preço barato. CEMIG também está barata. E a Eletrobras está mais ou menos na ideia. Então, posso falar que está um pouquinho mais caro, mas não posso falar que está muito mais barato. Então, não é nenhum tipo de barganha. De maneira que, por exemplo, se eu fosse comprar uma empresa do setor elétrico hoje, eu dificilmente compraria Eletrobras. Só que se eu estou pensando no dinheiro que eu tenho livre na minha conta bancária. E na FGTS você não tem a opção de comprar Eletrobras, ou comprar Alupar, ou comprar Energias do Brasil, ou comprar CEMIG, ou comprar Apple, por exemplo. Você tem que decidir se é Eletrobras ou o FGTS. Mas, observando a empresa, ela está saudável. Se a gente for descer aqui para olhar como é que está a receita dela, o lucro nos últimos anos, a gente vê que ela tinha uma performance errática aqui entre os anos de 2011 até 2017, mais ou menos, vários períodos com prejuízo. A receita diminuindo, inclusive, durante todo esse período aqui de 2012 a 2015. Em 2016, voltou a aumentar. E de 2017 em diante, a receita tem praticamente aumentado. E o lucro não aumentou sempre, mas tem se mantido em linha. Então, desde 2017, a empresa não tem prejuízo. E o que se espera é que com menos ingerência do governo, porque nessa fase aqui de prejuízos era uma fase com mais ingerência do governo, com diminuição de conta de luz na base da canetada durante o governo Dilma, esse resultado continue positivo. Mas outras empresas privadas, que estão, de repente, até descontadas em comparação com a Eletrobras, nesse primeiro olhar, já não enfrentam esse tipo de ingerência da mesma forma que a Eletrobras. Porque a ingerência não é só um decreto presidencial. É também você nomear como presidente um certo político simplesmente porque ele é seu aliado. ao invés de nomear alguém de mercado, com capacidade para tocar aquela empresa. Então, pensando de maneira livre, eu não comprei a Eletrobras. Mas vamos comparar agora com a FGTS. O rendimento do FGTS é de 3% mais TR, que foi uma taxa criada na época hiperinflacionária do Brasil, para que ela pudesse corrigir a poupança. Essa taxa vai ficar abaixo de 1% esse ano, mesmo com a Selic aumentando bastante. Com a Selic baixa, ela ficou em zero durante bastante tempo. E agora, talvez chegue a 1%, com a Selic no patamar de 13, alguma coisa. Vai demorar um tempinho. Mas fica entre 0,5% e 1% nos dias de hoje. E além disso, você tem mais um acréscimo de resultado. Devido ao uso do dinheiro do FGTS, pode ser emprestado uma rentabilidade que há lá dentro. Então, no final, esse resultado composto, ele torna difícil você saber a rentabilidade que você vai ter no FGTS na vírgula. Mas pegando o que já passou, em 2018, o FGTS rendeu 6,18%. Em 2019, 4,9%. Em 2020, 4,92%. Em 2021, não achei o resultado fechado, talvez por conta dessa questão variável do FGTS. E esse ano, acho muito difícil, mesmo com a TR voltando das cinzas, que esse resultado chegue próximo de 6%, que foi o resultado de 2018. E isso a gente pode ver que não repõe nem a inflação do Brasil nos últimos anos. Então, na melhor hipótese, o FGTS vai estar empatando com a inflação. E na Eletrobras? Bom, tem períodos, como é uma ação, que ela pode cair de valor. Na verdade, se a gente for pegar nos últimos 12 meses, ela está se desvalorizando cerca de 4,4%. Mas ela também pode crescer bastante de valor com o passar dos anos. E aí, eu acho que vale a comparação com os fundos mútuos de privatização que lá atrás foram criados para que você pudesse comprar ações de Petrobras ou de Vale com dinheiro do seu FGTS. Então, como que foi o desempenho desses investimentos? Colocando aqui na tela primeiro o de Petrobras, a gente vê que desde julho do ano 2000, o pessoal que optou por colocar o dinheiro do FGTS em Petrobras acabou tendo uma melhor rentabilidade. Principalmente lá no topo de 2008, depois tivemos uma severa queda, culminando com o ano de 2016, onde praticamente você teria o mesmo resultado ao deixar o dinheiro no FGTS. E depois de 2016 até agora, 16 de maio de 2022, o que a gente vê é que o dinheiro colocado no Fundo Mútuo de Privatização de Petrobras rendeu 1.342,3%, enquanto o dinheiro do FGTS rendeu 153,8%. Ao longo de 22 anos, 153,8% não cobrem o resultado da inflação. Então, o FGTS te deixou mais pobre ao longo do tempo. Com as ações, apesar da grande volatilidade, o pessoal acabou ganhando dinheiro. E com o Vale, tivemos um resultado parecido. Então, primeiro, uma grande valorização das ações, até mais ou menos os idos de 2008. Depois, uma queda, uma recuperação, uma forte queda até 2016. Mas ainda mantendo uma rentabilidade acima dos recursos do FGTS. E pegando de 2016 para cá, um grande estirão preço de commodities voltando a subir, principalmente nesse período final. O que a gente tem é que de março de 2002 até agora, quem pegou recursos do FGTS para investir nas ações de Vale teve um resultado de 2.677,3%, enquanto o FGTS, no mesmo período, teria rendido 133,4%. Também um resultado muito positivo a favor das ações. Nossa, Bruno, então com o Eletrobras vai ser exatamente a mesma coisa, né? Posso esperar algo parecido. Eu não digo que parecido, porque empresas de commodities têm muito mais volatilidade do que uma empresa do setor elétrico, né? Tem muita gente que adora o setor elétrico em bolsa, as empresas são conhecidas até como bond proxies, ou seja, é um proxy de um título público de prazo longuíssimo, né? Que no caso, um prazo infinito. Porque elas têm um funcionamento muito estável. Lógico que depende do setor em que ela atua, mas geralmente as contas de luz vão ser reajustadas com o tempo na parte de distribuição. Na parte de transmissão é melhor ainda, é disponibilidade das linhas, não precisa nem estar sendo usada aquela linha. Geração também, a gente não pode ficar sem energia hoje em dia. Então são empresas que tendem a ter uma certa estabilidade com muito menos variação do que empresas de commodity. E talvez essa variação menor, ela também seja uma variação menor para a parte de cima. Pode ser que os lucros não sejam tão altos, mas a arte física tem uma queda tão grande quanto, por exemplo, Vale e Petrobras tiveram alguns períodos. Então eu esperaria menos volatilidade e talvez menos resultado. Mas, sem dúvida, pensando no rendimento pífio do FGTS, com as ações você tem uma chance muito grande de ter uma melhor rentabilidade em prazos mais longos. Porque no curto prazo tudo pode acontecer, inclusive nada em termos de resultado, um resultado negativo, enquanto o FGTS é um pouquinho, perde para a inflação, mas vai estar crescendo naquele período. Mas aí, você que tem uma cabeça de longo prazo e já se decidiu que, olha, não vale a pena deixar no FGTS, é melhor comprar essas ações. Eu gosto de lembrar de alguns cuidados também. O primeiro ponto é que você pode investir até 50% do FGTS nas ações de Eletrobras através desses fundos mútuos de privatização. E se você tem um FGTS muito grande, 50% pode ser dinheiro pra caramba alocado em uma única empresa, todo de uma vez. E eu sou um adepto da diversificação. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Se você faz algo assim, você vai estar com o seu patrimônio concentrado e vai estar muito mais frágil frente a acontecimentos. Então, eu não colocaria muito dinheiro nessas ações, né? Porque é até 50% que você tem que colocar os 50%. E se você pretende utilizar o dinheiro do FGTS no curto prazo, pense que Bolsa é um investimento de longo prazo. A gente viu o gráfico de Petrobras, o gráfico de Vale, como tivemos resultados muito grandes e depois quase que eles voltaram pra ficar na mesma linha do FGTS e só recuperaram após bastante tempo. Então, pensando nisso, o dinheiro de curto prazo, eu não colocaria em Eletrobras. E se você for vender as ações também, sair desses fundos mútuos de privatização, o dinheiro não vai cair na sua conta bancária. Não é uma maneira mais fácil de acessar esses recursos. Ele volta a estar disponível dentro do FGTS. Esse é um outro ponto pra lembrar.